Fica de chunga do meu gestão. Vai ficar? Fica de chunga. A moça, a moça, a moça, a moça. Fica de chunga já. Fala de beca de chunga. Ai, já tá, velho. Fica de chunga também. Fica que eu me senti, velho. Não, não, não. Pode me dar de a única, meu amores. Um depósito de 10 reais. Um saque de 10 mino. Você começa a chocar de 50 centavos. Fazer sua poça mina. Olha, eu vou postar aqui o horário. Que paga a plataforma. Pataforma nova paga bem. Você só clicar o cartão e secar tudo. Não fica de foda, bebê. Olha, o link aqui. Só tem a possibilidade de desconto. Fazer seu bone, bebê. Bora, deixa pra cima. É valendo, é? É valendo, hein? É. Uma tapinha assim, ó. Na chulita. Quem perdeu o padrão e comer uma gato mais gasta assim, hein? Tu não promete, não. Porque senão você vai beber. Olha, olha. Tu vai beber? Não, eu não. Eu sou de topo. Não vai beber, não, meu amor. Você vai ganhando, hein? Eu vou ganhar. Não. Aqui você deu e ele. Aqui eu e ele é o e tu na roda do mundo, bebê. Vou colocar só as cartinhas ali pra nós. Passa pra cima. Da camisa, hein, mundo. Não vai nada. Nada. Acabou. Ui, 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 papai. Olha. Só os consórcio, bebê. Só as meninas. Ai, 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 ai. Tô aqui. Você tá estranho. Tô aqui, sá. Não, eu vou começar a assar. E ele é de uma terra boa. Não é da onde? Que beleza. Beleza, né? Ai, vem pra cá. Você me paga. Libero todos. Bora, bora, bora. Aí, ó. Aqui sim, gordinho comanda no churrasco, viu? Aí. Ó a carne bonita. Ó que maravilha. Ave Maria. Eu vou botar ali, ó. A picanha. Você quer achar mais, pô. Mostra a picanha. Mostra a picanha. Quero bem achadinha, pô. Bem achadinha. Tu acha que eu vou queimar a picanha, hein? Tu é doido, né? Não, não, não. Mais assado que isso aqui, amor, Maria. Tá água na boca. Ah, filha, filha. Bora comer. Minha irmã. Tá indo lá comer, viu? Vou comer. Comer. Tá quase não para em pé, não, né? É. Pode ficar chato que a gente vive também. Deixa a barra. 17 de dezembro. Vamos agora apreciar a cachaça do meu amigo Cardoso. Lá da Cachaçaria Cardoso, da cidade de Salinas. Uma das melhores cachaças de Salinas. Já tá começando a ficar famosa em Salinas toda. O Cardoso, a cachaçaria dele, já é uma das mais conhecidas da cidade de Salinas. Porém, essa cachaça, ele colocou em nome a vila onde ele nasceu, que é a vila lá da louça. Opa, né? Ela não é bem... O nome não é bem, assim... Dos melhores, mas a cachaça essa eu já tomei, viu? Eu nunca vi um blend tão especial quanto esse. É o quê? Bálsamo e a arueira. A arueira eu já tomei aqui na Feira dos Importados em Brasília, mas juntou o bálsamo saliniense com a arueira. Pensa no espetáculo que ficou esse blend, viu? Esse é do Cardosão, lá da cachaçaria Cardoso. Marca do Cardoso, viu? Esse bálsamo ele já tinha mandado pra mim e agora mandou o blend, né? Que ele misturou o bálsamo com a arueira. Essa cor mesmo que você tá vendo aqui não é do bálsamo, não. O que ele dominou foi a arueira. Aí, ó. Mas os dois juntos ficou um espetáculo, viu? Vamos abrir aqui, vamos abrir, vamos abrir. Deixa eu te falar de marca do Cardoso, viu? Esse bálsamo ele já tinha mandado pra mim. E agora mandou o blend, né? Que ele misturou o bálsamo com a arueira. Essa cor mesmo que você tá vendo aqui não é do bálsamo, não. O que ele dominou foi a arueira. Aí, ó. Mas os dois juntos ficou um espetáculo, viu? Vamos abrir aqui, vamos abrir, vamos abrir. Deixa eu te falar de marca do Cardoso. Olha os cabos aí, ó. Aê! Opa, mano! Estão tudo aqui esperando pra tomar. Esperou pra beber! Bora, bora, bora! O cu vai pagar fogo no periquinho. O cu vai pagar fogo no periquinho. O cu vai pagar fogo no periquinho. Bora, 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 bora. Ó, o espetáculo de blend, ó. Daqueles... Tá melhor que sim. Tá melhor. Tá melhor, bora virar. Bora, 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 bora. Vamos abrir a bola. Um, dois, três e já. Vendo. O maravilha, é isso? Rapaz, eu nunca tinha visto um blend. Maravilhosa. Uma delícia. Deliciosa. É coisa de outro mundo, ó. Olha, bicho, mano. Nunca até... Tá ansado com o meu copo? É bom, bom, bom demais. É bom demais. Uma delícia. Olha, bora, papai. Cachaça lava a roupa aí do meu amigo Cardoso. Show de bola. Bora, bora. Bora, lindos. Vamos escolher as carnícias. Bora. Bora, bora. Carne aqui tem. Olha. Eita. Vai ser o quê, cunhado? Quem entende das carnes aqui é ele. Vou procurar aqui um pedaço. Aquela lá que o Everton gostou? Qual foi, amor? Isso. É o Black Angus, né? Da... Do Boi Angus. Tocos dele aí, ó. É o que? É o quê? Isso é o nosso pedaço. Cabe de terceira. Quem ir pra minha festa. Só leve cada dia e primeiro aqui o avô. Olha. Quatro de vergonha, meu amor. Olha. E não me chamou cavalo. Uma peda roda. Gente, eu não mostrei o Bernardo pra vocês hoje. Eu não mostrei, não. Tá aqui o Bernardo brincando, ó. Pra quem tá perguntando. Aqui. Meu príncipe tá brincando, gente. Vê. Cadê? Cadê o Nini? Cadê? Cadê? Cadê meu pichipizinho? Cadê? Olha o look, gente. Olha o look. Olha o look. Com ciúmes. Eita. Eita. Cadê o Nini? Cadê o Nini? Cadê o Nini? Ó. Ó. Gente, hoje a casa tá uma loucura. Família. Chamei os amigos. Ó. Meu sobrinho. Fife. Ó. Fernando. Vou mostrar pra vocês, gente. A minha prima. Minhas amigas. Quer dizer, as amigas já estão chegando. Olha. Peraí. 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 Minha prima. Nath, gente. Ai, meu dedo. Tava morrendo de fadagem. Não, eu não quero papo com você, não. Tô levando de fadagem. Ixi, esses dois, gente. É babado, viu? Dá mais de um ano que você levou ela. Ó. Há um ano atrás, estávamos eu e ela. Eu e ela. Comprando a passagem dela pra ela ir te fazer uma surpresa no teu aniversário. E você nunca mais me deu uma gana. Eu fui ajudar ela a te fazer uma surpresa no teu aniversário. Muito rápido. Ela nunca mais me deu uma gana. Porque ela sou bochoso. Sou bochoso. Gostoso. Ó. Ainda tem mais ali. Ainda tem a Poli também. Deixa eu mostrar a Poli pra vocês. Minha amiga. O namorado dela. Ai, o Poli, gente. Olha o dia. Da amiga, viu? Aí aqui é o namorado da prima. O namorado dela ali, ó. A casa tá cheia. Esse aqui é o de mim. É o quê, hein? Você tá aí falando os boys gostosos que eu tô escutando? É, Verton. Você tá se revelando aqui também, é? Vai casar. Hein? Ó. Tá se revelando aí, né? Ó. Tá se revelando, né? Gente, olha o Everton já roubando ali. Só eu, amor. 7, 28. Amor. Amor. Por que você fala do regime agora? 2, 4, 6. Ele passou no ar. Você não, não. Você passou no ar. Você não, não. Eu passei no ar. O nome do senhor, filha. Eu passei no ar. Aí ele passou. Eu passei no ar. Eu passei no ar. Eu passei no ar. Eu passei no ar. Volta aí. Eu não tenho ar. Mas eu passei no ar. Você não passou no ar. Tu tem duque ou duque? São os dois? Só só o duque na minha mão. Eu vou dar a gaboada. Ô, Bruno. Ele passou no ar. Gente, que bagunce. Não, você tem duque? A briga. Tá bom. Vamos lá. Tá bom? Vai ficar só duque na mão. Tá só duque. Independente. Se tiver mais uma ou não. Não, mas vai voltar. Que erô. Só porque eu ia dar a gaboada. Olha só. Eu ia dar a gaboada. Eu passei no ar. 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 Mas no ar. Mas no ar. De qualquer forma, ia sobrar dois duques. Seu parceiro ia bater, hein? Eu ia dar a gaboada. Eu ia bater. Nem bebê não dá, é um Red Bull Ele falou pra Loreana que ela tava falando, mas era bebida Esse Everton é mala, velho Ficando bem com vergonha E vamos lá de Domingão, dia 17 de dezembro, carne de novo Eu nunca vi um povo pra gostar tanto de carne assada, aze Maria Eu mesmo não vi pra nem ver Conversa, gordinho, olha Eita, bicha velha bonita, olha Ó a picanha, ó a picanha, ó a picanha Moço, essas caras tá bonitas demais, a conta Pãozinho coelho, ó debaixo do pãozinho coelho, ó como é que tá bonito Franguinho, aí Lindo, 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 tamo aqui, ó Loiane Rea Tem uma menina ali, o nome dela é Everton Soares A menina é o Everton Branguinho já tá ali já apontando o pratinho dela E aí é fila E fila E eu cadê minha cachaça? Não pode faltar a cachaça do meu amigo alemão estourado aí no Brasil todo Ó a cachaçinha do alemão aí Pena que já tá acabando O mal dessa cachaça é só isso Acaba rápido demais Não evapora, evapora Ô, só que trem, né? Gostou? Rapaz? Quem fez esse vinagrete, viu? É bom, bom, bom demais O que é, gordinha? Pronto, pronto Quem já tá pronto já? Por isso que o pessoal tá aí no... Vamos lá desse domingão, dia 17 de dezembro Vamos agora apreciar a cachaça do meu amigo Cardoso Lá da cachaçaria Cardoso, da cidade de Salinas Uma das melhores cachaças de Salinas Já tá começando a ficar famosa em Salinas toda O Cardoso, a cachaçaria dele já é uma das mais conhecidas da cidade de Salinas Porém, essa cachaça ele colocou em nome A vila onde ele nasceu Que é a vila lava-louça Opa, né? Ela não é bem... O nome não é bem, assim... Dos melhores Mas a cachaça, essa eu já tomei, viu? Eu nunca vi um blend tão especial quanto esse É o quê? Bálsamo e arueira Arueira eu já tomei aqui Na Feira dos Importados em Brasília Mas juntou o bálsamo salinense com a arueira Pensa no espetáculo que tu usa esse blend, viu? Esse é do Cardosão, lá da cachaçaria Cardoso Branguinho Aí Lindo, 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 lindo Tamo aqui, ó Loiane Réa Aí a turma aí Tem uma menina ali O nome dela é Everton Toares A menina é o Everton Branguinho já tá ali já apontando o pratinho dela E é fila E eu, cadê minha cachaça? Não pode voltar a cachaça do meu amigo alemão estourada aí no Brasil todo Olha a cachaçinha do alemão aí Pena que já tá acabando O mal dessa cachaça é só esse Acaba rápido demais Não evapora, evapora Ô, só que treino, hein? Gostou? Rapaz? Quem fez esse vinagrete, viu? Vai, 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 vai O mal da cachaça é só esse Obrigado.